A polícia civil fechou um ponto de droga usado para armazenar e distribuir entorpecente na zona norte. Um homem foi preso. Investigadores da DISE chegaram à central de flagrante no início da noite, após monitorarem o local praticamente durante toda a tarde, junto ao suspeito de tijolos e maconha. Tinha uma investigação ainda mesmo de um indivíduo que era responsável por armazenar drogas em sua residência. Além de armazenar, ele também fracionava as drogas. Hoje os policiais fizeram um trabalho de campo e conseguiram abordá-lo no momento em que ele estaria prestes a fracionar mais drogas e distribuir um ponto de tráfego. A operação resultou na apreensão de pouco mais de 17 quilos de maconha, 492 tronchinhas da mesma droga, três balanças de precisão e 155 cápsulas vazias, além de um celular. Apesar da apreensão ser apenas maconha, de acordo com o delegado, o local também era usado para armazenar e distribuir pelo menos outro tipo de droga. A apreensão de uma grande quantidade, cerca de 2 mil ependorfos vazios, já com selos que individualizam a cocaína, indicam que no local também seriam fracionadas as porções de cocaína também. Ou seja, além de armazenar maconha, ele também armazenava cocaína. Para a polícia, além do sistema de inteligência, continua sendo fundamental as denúncias anônimas, que podem ser dadas com toda a segurança de identificação. O suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante por tráfico de droga. E, de acordo com as investigações, o local era abastecido regularmente. A polícia suspeita que tenham mais indivíduos envolvidos. Um deles já está praticamente identificado, faltam algumas diligências apenas. Então, logo que seja identificado, também será lavrado o seu indiciamento por tráfico e associação ao tráfico. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.